São conhecidos no Canadá e não só, os Tabu já contam com 32 anos de história e o vocalista Tony Gouveia aceitou falar com a CMC TV. Veja a entrevista com a Isabel Alves. Chamam-se Tabu, já contam com 32 anos de carreira e o vocalista Tony Gouveia aceitou estar em conversa connosco. Tony, Tabu, de onde é que veio este nome? Bem, eu tive a ideia, estava a estudar em França e a desfilhar um dicionar à procura de uma palavra e debressei-me sobre esta palavra Tabu. Gostei da definição, também gostei da origem da palavra e então quando regressei ao Canadá e decidi formar uma banda, juntar-me aqui aos músicos, já tinha uma banda antes, eu disse, olha, a gente vai mudar de imagem, vamos mudar de nome também, este é o nome, Tabu. E eles ficaram um bocado assim, Tabu, mas o que é isso? Então expliquei-lhe que era uma palavra de origem da Polinésia, que naquelas tribos onde, por exemplo, havia lugares sagrados, que era um Tabu, como por exemplo, quando havia uma tempestade e houvesse um relâmpago que rachasse uma árvore, aquele lugar era designado Tabu, ninguém podia ir lá tocar, ninguém podia ir. E depois, mais tarde que os europeus, levaram esta palavra Tabu para a Europa e hoje em dia são coisas que não são aceites pela sociedade, coisas que a gente não deve dizer ou fazer. E já que toda a gente gosta de fazer coisas que não deve, então eu apresentei o nome e eles, ok, pronto, vamos a isto. Ao princípio as pessoas estavam a confundir um bocado com Tabu, Voodoo, não, não tem nada diabólico. E ficou. Mas os Tabu até foram bem aceites e não são uma banda de que não se deve falar. Vocês, ao fim de 32 anos, continuam bastante ativos na comunidade. Sem dúvida, ainda temos público e estamos aqui para animar a Malta, é isso. E já são muitos anos na estrada, torna-se cada vez mais difícil realmente manter uma banda, porque é difícil manter uma banda depois de tantos anos. Mas como realmente temos esta amizade entre nós, os sacrifícios ultrapassam-se e a música continua. Alguns dos membros estão desde o princípio, outros foram integrando a banda ao longo do tempo, não foi? Exato. Temos três originais, eu, o Eduardo Câmara na guitarra e o João Martins nos teclados. E depois temos mais outras caras? Sim, hoje em dia connosco temos o Richard Nunes na bateria e no baixo temos o Pedro Joel. Estes membros, todos eles têm projetos paralelos, mas mesmo assim vocês conseguem conciliar e manter vivo o Tabu? Sim, é difícil, mas eu tento guardar espaço no meu calendário para o Fado, para o Cool Waves e também, é claro, para o Tabu. E então, pronto, a gente até calha bem às vezes não estarmos tão ocupados por eles terem mais tempo a passar com as famílias, porque isto realmente rouba muito tempo às famílias de tocar uma banda. E a gente sempre diz, ser casado com música é muito difícil, há muitos sacrifícios a fazer. Então, eles já sabem que eu gosto de fazer Fado, faço outras coisas e cada um, como disseste, cada um tem as suas atividades. O Pedro Joel toca com muitas bandas, também aqui o nosso amigo Eduardo gosta de jazz e fazem coisas instrumentais, instrumentais, por isso, cada um está bem no seu lugar e também com o Tabu. Esta banda, durante o seu percurso, deixou algumas marcas. Quais é que foram as músicas que marcaram a história do Tabu? Bem, gravámos seis álbuns. Sem dúvida, provavelmente, o tema, o Veio Lobo do Mar, marcou-nos bastante e também ao público. Muitas vezes, quando viajamos até nos Estados Unidos, foi surpreendente. Não tínhamos a ideia que a música tenha sido tão grande, um êxito tão grande, como nós aqui não sentimos. Mas as pessoas, olha, aquela música faz-me lembrar do meu avô, que era baleeiro, na Ilha do Pico. Foi realmente uma música que tem tocado muita gente. Depois fizemos o álbum para celebrar o nosso décimo aniversário, que foi o Coisas da Outrora, onde realmente foi o álbum que vendeu mais, onde nós fomos buscar músicas tradicionais e demos uma roupagem nova e as pessoas gostaram do resultado. E, realmente, temas como Ouvir o Passarinho, a Mulher Gorda, ao passar pela Ribeirinha e outros temas também de origem açoriana, foram muito bem recebidos. É impressionante que, hoje em dia, quem faz uma busca no YouTube por Eu Ouvi um Passarinho, a primeira banda que aparece são os Tabu, que nem sequer estão em Portugal. É verdade, e já temos mais de 3 milhões de visualizações, e é interessante recebermos comentários de várias partes do globo, com reações muito positivas, e lá está, gostam do nosso arranjo. A vossa banda tem tocado dentro da comunidade portuguesa, mas não só, tem também, já chegaram à comunidade canadiana. Sim, embora, realmente, na maioria do nosso tempo, das nossas atuações, tenham sido em meios de origem portuguesa. Mas já temos de participar também em festivais multiculturais, como em Cambridge, já fomos convidados também duas vezes pelo Presidente da Câmara para participar no Mayor's Art Fest. Então, temos tido algumas coisas assim, às vezes até tocar no meio da rua, fecham as ruas em Cambridge, a gente toca lá, e já são tantas datas que eu acho, mas já chegámos noutros sítios, mas já não me lembro bem. E o futuro? O que é que está reservado para os próximos tempos? Em termos de gravações, o Tabu, estamos parados com as gravações. Também há dois anos, para celebrar o nosso trigésimo aniversário, gravámos um Best Of, músicas da nossa história, onde temos lá 19 temas, então não há planos de gravações. Mas, por enquanto, o Tabu vai continuar a animar a Malta, e pronto, por agora, em termos de Tabu, é tudo. Tony, para finalizar, quero que deixe uma mensagem para a comunidade, para a Câmara. Pois, estes mais de 30 anos, realmente, se não fosse o público, nós não tínhamos força para continuar. Então, da nossa parte, muito obrigado a todos que nos seguem e aparecem nas nossas atuações. E também, obrigado a vocês por estarem aqui também a promover a Banda Tabu. Correio da Manhã, Canadá Televisão, 24 horas por dia, no canal 893 da Belfive, agora também na Siri TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanha CMC TV, com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV, agora também na Siri TV. Mais televisão, melhor televisão.